Música Nós do Centro Acadêmico de Comunicação Social do CACUS nós temos o Departamento de Eventos Sociais e a gente está sempre procurando coisas diferentes para trazer para os alunos do nosso curso e aí veio a ideia de a gente produzir um cinema a céu aberto e aí surgiu a ideia do Cine Pipoca a ideia é ser no campo de futebol a gente está contando com o apoio do Departamento de Eventos Culturais aqui da UNAERP só que aí teve a chuva hoje a gente trouxe aqui para o teatro, vai ser hoje só que a ideia é estender o projeto fazer mais edições e juntar também mais cursos não só PP, JORNA e ARC mas fazer uma integração de cursos da universidade o filme é do Woody Allen é Meia Noite em Paris foi escolhido por um professor em comum de publicidade e arquitetura o Dante Velloni ele indicou esse filme para a gente porque ele acha que tem características que podem ser aproveitadas tanto na área de publicidade, de jornalismo e de arquitetura tanto em relação a época, em relação a acontecimentos, a arte e tudo mais eu acho que é muito interessante você dar esse momento de entretenimento tanto que o cinema são umas coisas que agregam muito tanto você ver outras culturas e outras coisas é uma forma de ter informação divertidamente não é uma coisa tão séria assim mas entretenimento tchau tchau Legenda Adriana Zanotto